Ó, vocês lembram daquela história de um casal de idosos assassinados barbaramente em Santo Antônio do Descoberto? Foi mais ou menos dois meses atrás. A polícia intensificou as investigações e finalmente descobriu quem foi, prendeu suspeitos. Primeiro a gente vai relembrar esse caso e depois saber quem são os supostos assassinos. Cátia Gomes. O crime foi no dia 22 de fevereiro. O casal foi encontrado mutilado dentro da própria fazenda em Santo Antônio do Descoberto. A advogada Yolanda David Souza Machado, de 72 anos, estava com vários cortes pelo corpo e sem alguns dedos das mãos. O marido dela, o fazendeiro Eutenor David Souza, de 84 anos, teve o corpo mutilado em várias partes. Os dois foram vistos pela última vez pelo filho único em casa na área de desenvolvimento econômico de Águas Claras. Na época, conversando com o homem, ele tinha ido para a fazenda na sexta-feira. Ele tentou ligar, mas ninguém atendeu. Um sábado, preocupado, pediu que um vizinho fosse até a casa para saber se estava tudo bem com os dois. Renato suspeitava que os pais tinham sido vítimas de latrocínio. Uma caminhonete, uma arma, joias e dinheiro foram roubados. O carro foi encontrado abandonado em Lusiana dias depois. O filho do casal já apontava os caseiros como responsáveis pelas mortes. Isso porque a mãe queria demitir os funcionários que foram contratados seis dias antes do crime. Depois do duplo homicídio, os caseiros desapareceram. Gente, essa história é aquela típica de filme daquele que adulto não consegue ver em cinema. De tão terrível que é. Chegaram lá nessa fazenda, esses senhor e essa senhora estavam picotados. Um pedaço do corpo de cada um para cada lado. Uma cena horrorosa. E um fato ainda mais triste dessa história é que o Renato, o filho deles, filho do casal assassinado, não suportou a perda dos pais, ainda mais como foi e acabou dias depois tirando a própria vida. Negócio de louco. A gente continua falando sobre esse caso agora com a repórter Kátia Gomes, que está lá em Santo Antônio do Descoberto e conversou com o delegado responsável por esse crime, que é horroroso para dizer o mínimo, né? Kátia Gomes, como é que a polícia chegou até esses suspeitos? Nossa, Felipe, eu acompanhei esse caso, conversei com o filho do casal, realmente foi muito chocante. O filho realmente ficou muito abalado com essa história. Bom, segundo o delegado, eles descobriram que o casal estava fugindo, tinha se mudado já várias vezes e encontrou esse casal em Valparaíso. O detalhe é que eles tinham se separado há mais ou menos um mês. A mulher, né, a Luciana, é uma jovem de 18 anos. Ela saiu da casa do tio do Bruno, que foi o responsável pelo crime, e foi morar com a irmã também em Valparaíso, ali tentando fugir também da polícia. Nós conversamos com o delegado que contou mais detalhes desse caso. Vamos ver agora na reportagem. Os caseiros foram encontrados em Valparaíso. Bruno Alves dos Santos, de 20 anos, e Luciana Rodrigues de Souza, de 18, confessaram que mataram e mutilaram com o facão o casal de idosos. Em depoimento, disseram que se irritaram com algumas ofensas dos patrões. Tudo que era feito por eles, os patrões reclamavam, e ali, segundo eles, humilhavam, falando que o trabalho estava mal feito, que eles não sabiam trabalhar. Tanto que culminou no último dia com a discussão mais violenta, com a demissão deles, né, e os patrões exigiram que eles saíssem dali naquele momento, naquele fim de tarde, e aí ele já com um facão na cintura, que ele usualmente tinha um facão na cintura para trabalho, ele sacou desse facão e desferiu os golpes contra as vítimas, matando-as. Além de assassinar o casal, os caseiros roubaram uma caminhonete, arma, dinheiro e objetos pessoais. O Bruno assume para si todos os atos executórios dos homicídios, trazendo para a cena do delito a Luciana apenas no momento da subtração dos bens do casal. Porém, tudo indica, pelo contexto da investigação, que ela estava pelo menos presente no momento da execução dos homicídios. Bruno é do Piauí e tinha passagem por uso de drogas. Já a Luciana é de Brasília. Os caseiros foram contratados pela internet. Sabemos que a justiça vai ser aplicada. Aplicar a justiça que nós queremos. Eles que irão julgar, que irão fazer o julgamento desses acusados. Então, isso é uma perspectiva de pessoas de bem que irão julgar e farão um julgamento com justiça. Meu Deus, que provação essa família não está passando, né? Um idoso e uma idosa mortos, esquartejados. Braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro. O filho deles não consegue superar essa situação, porque viu a cena do crime e se mata dias depois. Ô, Kátia, a polícia pode considerar esse caso como solucionado? Já considera, Felipe, isso porque os dois confessaram o crime. A mulher disse que não participou ali efetivamente da morte, mas, segundo o delegado, os dois devem responder por homicídio qualificado e também pelo furto dos objetos. A pena, nesses dois casos somados, é de até 38 anos, Felipe. Obrigado, Kátia.